Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análise e palpites para o tênis. Nesse vídeo nós vamos falar dos jogos que completam as oitavas de final das chaves masculina e feminina do Australian Open. Vamos falar de todos os jogos nesse vídeo só, para ficar tudo junto, misturado. Jogos que acontecem na noite de domingo, dia 23 de janeiro, e madrugada de segunda, dia 24, aqui no Brasil. Ontem eu fui raptado pela família, não consegui gravar o vídeo para vocês, na sexta eu também tive um problema aqui com a minha esposa de emergência, então faz dois dias que eu não faço vídeo para vocês, então peço desculpas pela dívida que tenho e pretendo pagar hoje com um vídeo caprichado. Beleza? Vamos botar os jogos na tela então. O que a gente vai ter hoje aqui? Olha aqui, a gente tem hoje aqui, Tchelit e Aliasimi, Krasi Medvedev, Deminau e Siner, Fritz e Tsitsipas. Dos quatro jogos, obviamente o jogo do Medvedev é muito difícil de se falar alguma coisa. Primeira vez que o Krasi está aí, primeira vez provavelmente que ele joga, eu nem cheguei a checar, mas acho que é o primeiro top 10 que ele enfrenta. Então assim, logo de cara o Medvedev, então é um jogo só para ver. Eu acho que aquele saque e voleio que geralmente ele faz, acho que não vai fazer costa ganhando o Russo e não é dessa vez que o Krasi consegue chegar às quartas de final de um Grand Slam. Porém, mérito todo dele por estar fazendo um excelente início de campanha e quem sabe aí vamos ver ele mais vezes nas fases finais de Grand Slam. Bom, Tchelit e Aliasimi, a corneta no chat está grande com relação à lenda Aliasimi, tem uns que falam ironicamente e tem outros que falam apaixonadamente. Eu obviamente não sou um fã dele, mas ele mais uma vez, mais uma vez, em Grand Slam, ele está aí às beiras de umas quartas de final e é por isso que o ranking dele é tão bom. E obviamente o cara que faz isso com frequência, independente se é através de torneios grandes ou de vários torneios pequenos em sequência, se o cara está aí com um ranking bom e fazendo de novo umas quartas de final, é porque tênis o cara tem, isso é inegável. Eu só acho que o tênis dele é muito no limite, a gente viu isso contra o Fokina, é muito no limite. Se ele baixa um pouquinho o nível dele, o nível do tênis todo dele, do jogo todo dele baixa e é por isso as minhas críticas ao jogo dele. Agora, quando ele de fato consegue jogar perto do topo dele, ele é realmente muito bom. Ele é muito atlético, isso é outra coisa. Falavam-se muito do Nadal no começo da carreira, eu me lembro bem, falavam-se que o Nadal era muito físico, era só físico e lá quando ele ficasse mais velho, o físico ia deixar ele na mão e o Nadal não ia conseguir fazer uma carreira muito longa no topo. Obviamente que eu não estou comparando ali acima ao Nadal, longe disso, por favor. Pelo menos não nesse momento, quem sabe esse garoto ainda possa fazer coisas muito importantes dentro do circuito da ATP. Mas a verdade é que título importante ele também não ganhou. Então ele sempre chega e não chega, né? Ele sempre chega e não chega. Vamos dar uma olhada no que ele fez até agora para a gente poder analisar o jogo contra o Tillich, que já é campeão de Grands Lund, o West Open é um cara absolutamente experiente, rodado e com todos os tipos de resultados que a gente possa ou pode imaginar de um jogador desse nível. Então eu acho que o que a gente tem que dar uma analisada é ali assim. O que é que ele ganhou no Australian Open? Ele ganhou de um Ruzo Vori em 3x7x2, ele ganhou de um Fokina em 3x7x1 em 4 tiebreaks. E a partida que realmente chamou a atenção de todo mundo, até porque muita gente estava contra ele nessa partida, foi contra o Evans. E aí? O Evans é um cara que tem um tênis excelente, um grande cérebro tenístico, né? Tem um cara muito estratégico dentro da quadra e tal, mas ele não tem... Assim, o que faltou no jogo dele, foi uma anotação que eu fiz para jogar contra caras extremamente fortes como o Alias Simi, de maneira constantemente em alta potência, que é o caso do Félix, foi que faltou um golpe forte, né? Faltou força. Só o slicezinho dele não deu conta da história. Então ele ficou dependendo que o Alias Simi baixasse o nível. E o Alias Simi não baixou o nível. E aí foi um atropelo. Bom, hoje a gente vai falar... O jogo hoje é contra o Marinho e Tilly, né? Que é verdade, pegou duas rodadas no começo bem fraquinhas, até perdeu um gombos, que sempre incomoda, um set. E a gente até falou que isso ia acontecer. E aconteceu, e daí veio o Rublev. E ele não ia perder sete para o Rublev, até que ele deu um apagãozinho. E deu um apagãozinho, o Rublev foi lá e beliscou o terceiro sete. E depois o Tilly voltou para o jogo e levou na tocada que ele tinha levado o primeiro, o segundo, o sete. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que esse é o perigo também do Tilly contra o Alias Simi. Então são dois jogadores que precisam ficar o tempo todo no topo do seu jogo. Porque quando eles baixam do topo, o nível do tênis todo baixa. E começa no saque. São dois caras que vivem muito da confiança que o saque deles traz para o resto do jogo. São caras que se começam a errar muito o primeiro saque, as duplas faltas começam a vir, os erros nos golpes de base começam a aparecer e a confiança começa a ir embora. E aí num piscar de olhos o sete vai embora. Bom, dito isso, o que eu estou querendo dizer é que o jogo para mim é absolutamente igual. É um jogo absolutamente parelho. Eu não vejo vantagem nem diferença para ninguém aqui. Não vejo vantagem nem diferença para ninguém aqui. E o mercado me dá cada vez mais ódio para o Tilly. Só me deixa uma opção, entrar no Tilly. É puramente por isso. Assim como foram os jogos que aconteceram ontem, cara. Tinha um jogo que eu queria comentar para vocês, que a decisão foi exatamente esse tipo de decisão. Que jogos que aconteceram ontem? Deixa eu me lembrar aqui que jogos que aconteceram ontem. para eu comentar e até que eu mandei a pique. Chapovaló, Monfils, Berettini, Bussa, Nadal, Manarino. Não. Eu acho que foi no feminino. Sinner, Deminal, Tilly, Rublev, Canep, Sableng, Vertei, Sertek. Kiss. Kiss e Badosa. O jogo da Kiss e da Badosa. Por que eu fui na Kiss? Por que eu fui na Kiss? Eu não estou aqui cantando vitória, não. Só presta atenção nisso aqui. Por que eu fui na Kiss? Simplesmente porque as duas, para mim, vinham jogando, por todas as críticas que eu faço na Badosa, que às vezes até tem um pouco de zoeira ali e tal. Enfim, ontem ficou um pouquinho evidenciado a vulnerabilidade do jogo dela um pouquinho, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero comentar resultado. Eu quero comentar a decisão pela entrada. A entrada na Kiss, e ainda foi com meia unidade, foi de cagalhão. Foi de cagalhão, mas tudo bem. Fui me protegendo o over e, mais uma vez, deixei de ganhar dinheiro. Assim como na Credicova, com a Azarenka. Mas, enfim, da Credicova foi porque a odd estava muito esticada. Mas aqui era um jogo exatamente igual, de duas jogadores que vêm jogando o mesmo nível de tênis, e o mercado simplesmente escolheu a Badosa. Pela beleza, pela língua espanhola, seja pelo quê. Entendeu? Só que eram duas jogadoras do mesmo nível, que a odd tinha que estar no mesmo nível, na minha opinião, e o mercado escolheu a Badosa para pagar. Então eu comprei a Kiss. É a mesma coisa que eu vou fazer no Tirit hoje. É a mesma coisa que eu vou fazer no Tirit hoje. É um jogo igual. É um jogo que pode ir para qualquer lado, que os dois tenham o mesmo tipo de vulnerabilidade, só que o mercado, por algum motivo, está querendo pagar R$2,30 para a vitória do Tirit nesse momento. São 16 horas e 49 minutos no Brasil, e o mercado segue botando dinheiro para o lado do Félix. Então, para mim, é uma entrada a favor do Tirit, certo? Em função de odd, puramente. O que é que a gente tem aqui para falar? Vamos falar agora de Deminauer e Sinner, provavelmente. Deminauer e Sinner. Deminauer e Sinner. Deminauer e Sinner. Bom, esse jogo só tem uma coisa que pode acontecer diferente do 3x0, que pode evitar o 3x0 para o Sinner. Que é um primeiro set arrasador do Deminauer e a torcida vindo junto dele. E a torcida vindo junto do Sinner. Vindo junto do Deminauer. E aí, eu acho que todo mundo concorda que o Sinner é justamente o favorito. Se a gente analisar o que aconteceu no torneio até agora para os dois jogadores, a gente vai ver que o Deminauer ganhou de Andujar, Marchak e Muzete. Muzete, para mim, não conta. O Marchak também é outra prateleira. E o Andujar já tem quase 40 anos. E o Sinner ganhou do Souza, ganhou do Johnson e ganhou do Daniel. O super japonês Daniel ainda perdeu 7. Nenhum desses três aqui vai oferecer a resistência de defesa que o Deminauer vai oferecer para o Sinner. Mas eles já se enfrentaram no final de 2020, lá naqueles torneios no meio daquele ano, na pandemia sem torcida em Sófia. E o Sinner ganhou 2x7x1. O Sinner ganhou 2x7x1. Perdeu justamente... Não tinha nem me dado conta disso aqui. Perdeu justamente... Olha aqui. Primeiro 7x76, depois perdeu 6x4, 6x1. Notem aqui. Juntinho, destacou um pouquinho o Sinner, destacou muito o Sinner. Porque ele é o melhor jogador. Ele é o melhor jogador. E eu temo que isso possa acontecer novamente hoje. Temo que isso possa acontecer novamente hoje. O que o mercado está me oferecendo aqui? O mercado está me oferecendo uma odd de 1,42 para o Sinner. Que eu vou confessar para vocês, eu não acho ruim. O menos 4,5 eu também não acho ruim. Agora, existe o risco, como eu falei, do boost, do turbo que a torcida australiana pode dar para o Deminauer. Especialmente se ele ganhar o primeiro 7. Então tem duas opções de aposta aqui para mim, pensando um pouquinho fora da caixa. Duas coisas que eu vou propor para vocês. E aí vocês concordam ou não concordam. Sigam ou não sigam. A primeira delas é o Deminauer ganhar o primeiro 7 a 2,55. Deminauer para vencer o primeiro 7 a 2,55. Um primeiro 7 que deve ser longo. Um primeiro 7 que deve ser disputado. Um primeiro 7 que o Deminauer vai com todo o gás ainda. Um primeiro 7 que a torcida vai estar no auge da inflamação atrás do Deminauer. Isso pode ajudar ele a ganhar o primeiro 7. E uma odd de 2,55 eu estou disposto a correr o risco. Outra aposta, e que não é exclusiva, e que inclusive pode ser complementar, e a gente poderia fazer as duas apostas no jogo, é esta aqui. Eu não sei em quais sites que tem, mas olha aqui, total de games do Sinner, total de games do Sinner, over 20,5. Acima de 20,5 games. Ou seja, ele precisa fazer 21 games na partida. Então é o seguinte, na verdade ela até dá para ir em paralelo, mas pode dar ruim de dar nos dois, caso o Sinner ganhe de 3 a 0. Na verdade o 3 a 0 aqui, o Sinner 3 a 0, menos 2,5, poderia ser Sinner menos 2,5 a 13,28. Talvez a gente possa fazer um cálculo aqui de gestão e dividir a stake aqui, 75 da stake aqui, 25 da stake aqui e meio que uma proteção. No caso de, assim, acho que é proteger demais. Eu acho que o Deminauer tem um 7 no corpo dele hoje contra o Sinner. Eu acho muito difícil o Sinner, e aqui que eu acho assim, eu acho muito difícil o Sinner ganhar 3,7 a 0. E o mercado está concordando comigo, olha aqui, 3,28. 3,28 para o Sinner ganhar de 3,7 a 0. Bom, se o mercado está achando que o Sinner dificilmente ganha de 3,7 a 0, por que ele está me dando uma odd de 1,98 para ele fazer 20,5 games? Se o Deminauer ganhar 1,7 e o Sinner ganhar o jogo de 3,7 a 1, ele vai fazer no mínimo 18 games nos 3,7 a 0, e a gente só não bate essa aposta se ele tomar 6,0, se ele tomar 6,2 nos 7 que ele perder do Deminauer. Se ele fizer tiebreak, 7,6, por exemplo, alguma coisa assim, já até diminui, né? Se ele ganhar 1,7 de tiebreak, os outros 2,6,4,6,2, não interessa, se ele fizer os 6 games, dá 6,6,2, mais 7,29. Se ele fizer 2 games, se ele tomar 6,2 no suposto set que ele perder para o Deminauer, já bate a aposta também. Então, eu acho que a melhor aposta para se fazer nesse jogo é Sinner over 20,5 games a 1,92,5. Qual é o risco aqui para mim? O único risco é o Sinner meter 3 a 0. É o Sinner meter 3 a 0. Bom, pode acontecer. Pode, mas se tratando do match-up que não é tão desfavorável ao Deminauer. Pelo contrário, o Deminauer gosta justamente de jogar contra jogadores que atacam ele para ele redirecionar a bola com aquela estupenda cobertura de quadra que ele tem. Então, não é um match-up ruim. E ele joga na Austrália. E ele finalmente conseguindo fazer aí uma quarta rodada de Grand Slam no Grand Slam do país dele. Eu acho que ele tem tudo para fazer uma grande partida. Ele não é um cara que treme, ele é um cara que gosta da gritaria, gosta da vibração, gosta do incêndio, ele gosta da bagunça e eu acho que vai ser um jogo bastante bagunçado do seu ponto de vista de atmosfera. Ah, e qual é o risco também? Bom, é o Deminauer meter 3 a 1 ou 3 a 2 no Sinner. 3 a 2 até acho que ainda bate. 3 a 1 talvez não bata. Mas também acho difícil. Eu acho que a lógica, eu acho que a possibilidade, a probabilidade do Sinner fazer mais de 21 games nessa partida é muito maior do que os 50%, praticamente 50% que o mercado está me oferecendo aqui. Então eu vou assim, tá? Oficialmente eu vou aqui. Over 20.5 games do Yannick Sinner hoje contra o Deminauer. Beleza? O que a gente tem mais agora aqui? O último jogo é Fritz contra Sissipas. Aqui assim, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que o Fritz não podia estar pagando o que está pagando, né? O Fritz não podia pagar o que está pagando. O Fritz não pode pagar 2,49 num momento como esse. Eu acho que ele tinha que pagar, já não está tão longe, né? Mas eu acho que ele deveria pagar uns 2,30 e 2,25. Tanto é que ele aqui, esse mais 3 não conversa com esse 2,49. Ou seja, o mercado acredita num jogo duríssimo, mas que lá no final deva dar Sissipas. Eu não tenho essa certeza mais, porque eu pensei exatamente a mesma coisa quando ele jogou contra o Agu há dois dias atrás e ele ganhou no 5,57. Aliás, ele ganhou o 4º e o 5º. O que o Sissipas fez este ano, ou depois da lesão dele, que valesse ele ser tão favorito contra um cara que está no pico da carreira dele? O que o Sissipas fez? Ganhou do Beno Apera, perdendo 7. Perdeu 7 do Baez, ganhou do Imer. Do Imer ruim, né? Que é esse aqui. E o Fritz? Evans? Não, isso aqui é Dubai ainda. Ali a Simi, esse monstro ali a Simi que a gente está vendo aí, favorito contra o Tilly. Nori, Finals. 3x0 no Matra, 3x0 sobre o Tiafro, passou o carro sobre os dois e 3x2 no Baltista Gou. E perdeu de 2x0 do Sverev na TP Cup, num jogo que foi taco a taco, o tempo todo taco a taco. Que ele na verdade tomou o break no primeiro game de cada sete. E o Sverev conseguiu manter o saque até o final, se segurando, mas conseguiu. Então foi um jogaço. Então o Fritz está no auge da carreira dele, da forma, do ranking, do mental, da confiança, de tudo. E é nesse momento que eu preciso ir a favor dele de novo. Aliás, ir a favor dele. Pode ser que aconteça aquela velha coisa, né? Quando eu fui contra ele ganhou, quando eu for a favor ele perde. Pode ser. Mas há essas odds aqui contra um cara que tem todos os pontos de interrogação possíveis sobre a cabeça dele. Que é o grego Stefanos Tsitsipas. Eu vou. Tá? Eu vou na vitória do Fritz aqui. 40 games? Não vou. Nenha muito alta. Deve ser um jogo longo. Deve ser. Tá? Mas... Aqui pra mim o valor está todo do lado do Fritz. Beleza? Fritz pra vencer então Stefanos Tsitsipas. O que mais a gente tem aqui? O que mais a gente tem aqui? A gente tem... WTA. Collins e Mertens. Poxa, aqui eu tenho que ir na Collins, né gente? Com esse preço aqui eu tenho que ir na Collins. Né? Opa, não é isso aqui. Aqui já estamos falando de quarta de final. É isso aqui, ó. Collins e Mertens. Eu tenho que ir na vitória da Collins 1,71. Né? Eu passo o tempo todo dizendo pra vocês que a Mertens, quando chega na... Né? Nas bichos grandes, nos bichos papão, a Mertens se apipoca. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa de novo hoje. Tá aqui o preço da Mertens, da Collins, a 1,71. Eu acho que é o que acontece hoje de novo. Tá? Até porque a Collins... Ela é sim grande. E ela é muito forte. E ela mostrou contra a Talson, que é faca na bota, né? Ela é casca grossa. E é contra esse tipo de jogadora que a Mertens sofre. Olha aqui, ó. É exatamente contra esse tipo de jogadora que a Mertens sofre. Ela não fez um 2021 muito bom. Então seria injusto pra mim começar a pegar as derrotas dela. Eu tô falando pelo overview da carreira dela como um todo. Né? Ela perde do Massa Balenca, ela perde da Vondruzova, ela perde da própria Collins, ela perde uma Pauline. É isso que eu digo, né? Pô, pegar a derrota pra Pauline e da Sanders, o final da temporada dela foi bem fraquinho. Mas esse ano ela já perdeu pra Cazactina. E aí ela pega uma Esvonareva, ó, a Esvonareva, Begu e Zang. Tudo lá embaixo, né? Tudo lá do degrau de ferro. Tudo lá do degrau de baixo. A Collins é da mesma prateleira que ela, ou até um pouquinho acima, na minha opinião. Né? A Mertens falta um pouquinho de potência pra encarar a Collins, eu acho. E eu acho que é aí que vai estar o segredo da Collins. Né? Ótima vitória sobre a Cunil, ótima vitória sobre a Talson, num jogo espetacular. Ela ainda a 1,70 só pra ganhar da Mertens. Tô dentro a vida toda. Ok? Collins pra vencer, 1,71. Simona Halep e Cornet. A Cornet que fez uma buscada espetacular no jogo contra a Zidane Tchek. Só que eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Eu tô achando que esse head-to-head precisa ser levado em consideração. Olha aqui. São 4 partidas, 3 vitórias da Cornet e uma da Halep. Essa aqui teve desistência. Ah, mas foi 2011. Tá bom. Foi 2013, foi 2014, foi 2015. Sim, mas as duas já jogavam desse nível. Aliás, a Halep tava até melhor ranqueada que hoje, por exemplo. Porque se eu boto o Halep aqui, olha aqui, ó. Simona Halep, vou mostrar pra vocês. Tênis Abstract. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu encaixar isso aqui melhor na tela. Olha aqui, ó. Tênis Abstract. Olha aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Todos os resultados da Cornet. Ranking número 15 atual, né? Vamos botar o head-to-head aqui contra a Cornet. Toda a carreira. Em Monterrey, a Halep... E lá em 2011, a Halep era número 63 ainda. E a Corneira... Aliás, a Corneira número 63 e a Halep ainda era número 65. Beleza? Beleza. Tá. Aliás, aqui é invertido, tá? 67 é o da Halep. É sempre essa coluna aqui, é o da jogadora principal. Tá? Então vamos lá. Não, o Finals de 2013, ela já era número 14. Em Dubai, quando ela tomou 6 de 1 e saiu machucada, ela já era número 9. Em Madrid, quando ela perdeu no Saibro de Madrid, ela já era número 2 do mundo quando ela perdeu para a Cornet. Num Masters de Madrid, que é um turnê importantíssimo. Então, tem alguma coisa nesse match-up aí, tem alguma coisa nesse jogo que incomoda a Cornet. E vocês podem ter certeza que a Halep se lembra disso. Podem ter certeza que a Halep se lembra disso. Tá? A Cornet, numa confiança muito grande, depois de ganhar de Muguruza e fazer a virada que ela fez contra a Zidanecek, pega uma Halep que praticamente não jogou com ninguém esse ano. A única jogadora marromeno que ela pegou esse ano foi a Kudermetova. Tá certo que ela ganhou de todo mundo, mas é isso que eu disse, sim. Pô, Coviniti, Bia, Freck, Zeng, a Golubich, Ruz, a Yava. Pô, pô, né gente? Sacanagem, né? Aliás, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Olha aqui. Aliás, eu não mostrei, mostrei sim. Olha aqui. Ranking 98, ranking 83, ranking 102, ranking 31 da Kudermetova, 126, a Zim 43. Cara, sim. Né? Tá, mas a Cornet ranking 61. Tá bom. O que a Cornet pode fazer a mais que a Kudermetova? Muito mais consistência. O que a Halep pode fazer, Maquia Golubich? Tão consistência quanto. E um pouquinho mais de inteligência, na minha opinião. Mas mesmo assim, olha só. Foi 6, 2, 7, 5, 6, 4. Aliás, a Halep ganhava o segundo set e tomou a virada 7, 5, se eu não me engano. E esses apagões da Halep que eu não posso aceitar que o mercado me deu um handicap de 6. Não posso aceitar. Bom, mas isso é WTA. E a Cornet pode iniciar o jogo devagar e tomar um 6, 1. Pode. E aí o handicap complica. Então assim, eu acho que essa linha de 18, 5 está muito baixa. Olha, eu ficaria surpreso se a Halep entrasse e meter 6, 2, 6, 2 na Cornet. Agora, por outro lado, tem uma preocupação. A Cornet já jogou os dois jogos contra a Zidane Cheque com aquelas coxas dela amarradas. Aquela véia desgraçada, né? Jogou com aquelas duas coxas amarradas. O quanto daquilo é catimba, o quanto daquilo é miguezinho e o quanto daquilo é de fato perna pesada dos muitos jogos que já jogou essa temporada. Não sei. Por este motivo, eu vou deixar para a live. Ver se a Zé e a Cornet vêm com as coxas amarradas de novo e se ela tem alguma possibilidade, se ela vai estar no nível que ela precisa estar para encarar a Halep. E aí eu vou esperar uma oportunidade de fazer um lei na Halep. Essa é a minha estratégia para esse jogo. Obviamente, se a Cornet começar bem e ficar à frente assim como fez contra a Muguruza, que foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo... Bom, aí, obviamente, eu vou procurar uma oportunidade com uma odd boa para entrar a favor da Halep. Porque a Halep não é uma máquina de erros como é a Muguruza. E ela não é uma cabecinha frágil como é a Muguruza, que quando começa a perder, começa a baixar a cabeça, chutar lata e entregar o jogo. Então, eu acho que é, se a Cornet estiver fisicamente bem, eu acho que deve ser um grande jogo de tênis. E é essa a minha expectativa para o confronto entre Simona Halep e a Liz Cornet. O que mais que a gente tem aqui? Vamos ajeitar essa telinha aqui, Tiagão. Olha aqui. Esviatec e Cersteia, aqui eu não me atrevo. Não me atrevo a botar nada contra esviatec aqui. Palmas para a Cersteia, uma vitória espetacular na rodada passada sobre a... De quem que a Cersteia ganhou mesmo? Nada, é um branco. Que Vitova foi na primeira rodada? Pavly Tchenkova, né? Pavly Tchenkova. Mas agora realmente o nível é outro, né? Agora realmente o degrau, eu acho que é um pouquinho demais para a Cersteia. Eu até não analisei uma coisa aqui. Tem head-to-head, não tem head-to-head. Então é mais um motivo para a gente... Eu acho que a Cersteia não vai ter força para aguentar a Viatec, tá? Então fico de fora. Canep e Sabalenka. O jogo que promete dois tanques jogando. Para mim a coisa mais estranha aqui... Para mim é o seguinte, ó. O mercado nos deu um presente na Sabalenka contra a Vondruzova, naquela odd. E a gente... Com tranquilidade, assim como eu pegamos. Nos aproveitamos bem daquela odd. Certo? Bateu o over, inclusive. E bateu a odd da Sabalenka. Que era o que eu queria que acontecesse ontem com a Credicova e com a... E com a gloriosa... Meu Deus, cara. Está me faltando memória já. Credicova e... Ah, cara. Está me dando uns brancos. Enfim. As duas zebras que ganharam. E até a Pegula ganhou, hein, cara. Até a Pegula atropelou a Sacário. Vejam só, cara. Vejam só. Mas, enfim. O mercado corrigiu e não cometeu o mesmo erro quanto a Canep. Mas eu acho que está um pouquinho demais, tá? Acho que está um pouquinho demais. A dona Caia Canep merece um pouquinho de respeito aqui. Sim. Teve aquele primeiro set patético que foi só para matar aquela nossa bet de 2x7x0 para cima da Inglis. E depois foi um atropelo, né? Foi um atropelo. Como deveria ter sido. Ganhou da Buscova. Ganhou da Kerber. A Kerber voltando de coisa e tal. Perdeu da Cuniu. Então, assim, ó. Esse é o jogo para mim aqui, ó. O jogo da Cuniu, ele é muito parecido com o da Sabalenka, né? Muita pancada. Muita pancada. Tá? Aí ela ganha da Christie. Né? Então, assim. Essas duas já se enfrentaram. Ano passado, aí mesmo, em Melbourne. Não pelo Australian Open. Mas se enfrentaram por um torneio preparatório do Australian Open. E deu 6-1, 6-2, 6-1. Olha que estranho isso. Duas jogadoras que sacam demais, mas que, por algum motivo, tomaram vários breaks na partida. Duplas faltas, provavelmente, né? 4 e 3, até não foram, ó. Então, o que que eu, assim. Por mais que o mercado tenha me dado um preço bom da Sabalenka contra a Vondruzova. Eu não acho que ela tem que, e o mercado se deu conta que a Sabalenka é a Sabalenka, é a número 2 do mundo. E que ela jamais poderia pagar 2,30 contra a Vondruzova. Eu acho que precisa respeitar um pouquinho a Canepa também. Eu acho que precisa respeitar um pouquinho a Canepa. 13,35 para uma jogadora que tem um tênis muito perigoso, muito agressivo, que em matéria de força e de pancada bate de frente com a Sabalenka. Não deixa nada a desejar. E acho que até no saque ela é menos instável que a Sabalenka. Agora, como qualquer jogador que bate forte o tempo todo, ela pode ter períodos de apagão. Assim como a Sabalenka mostrou ter durante todas as partidas até hoje, em 2022. Certo? Então, sim, eu até gostaria de ir no mais 4. Mas, dado o que a gente viu do confronto da semana passada, e dado o que a gente viu, por exemplo, do primeiro set da Canepa contra a Inglis. Existem sets que a Canepa não entra em quadra. Esse mais 4 pode ir para o buraco e a gente vai ficar dependendo da vitória dela. Bom, se é para ficar dependendo da vitória dela, então vamos para o Manelain é 3,35. Vamos para o Manelain é 3,35. Tá, e vamos botar a moedinha no over de novo? Cara, eu vou, velho. Eu vou. Eu acho que é uma maneira de... Infelizmente, ontem não bateu as duas, né? A Kretikova ganhou da... Não, eu tenho que me lembrar desse jogo, cara. Pô, vou ter que me lembrar desse jogo? Foi a outra menina que atropelou, cara. A Kiz, né, cara? A Kiz, porra, Kiz. A Kiz. Então, assim... A Kiz contra a Badosa e a Kretikova contra a Zarenka. A Zarenka problema no pescoço ali dela e tal, né? Não sei, mas assim... Eu... Independente de eu achar que a Kretikova... Eu acho que é um jogo de over. Eu acho que é um jogo de dois jogadores que confirmam muito o saque, apesar do confronto. Primeiro que teve 6-1 pra lá, 6-1 pra cá, 6-1 pra lá. Que é muito estranho. Eu não acho que vai acontecer isso. Eu realmente não acho que vai acontecer isso hoje. Aqui nós estamos falando de Grand Slam. O nível de concentração é outro. O nível de comprometimento é outro. O nível de vontade é outro. Então, assim... Eu acho que é um jogo muito justo. Eu acho que é um jogo muito próximo dos 50-50. E eu acho que tem, no mínimo, 3 sets aqui. Até porque é mais... Não dá pra ter, né? Mas eu acho que é um jogo pra 3 sets aqui. E eu acho que é over games. Então eu vou, de novo, colocar uma moeda na canep. E vou colocar uma moeda no over games. Beleza? Então fechou por hoje. É isso, né? Já falamos de todo mundo. Então vamos na Collins. A Cornê eu vou tentar pegar no live. Vamos na canep e no over. E no masculino, o que a gente vai? E no masculino, eu tenho que ir no Chile em função da odd. Eu tenho que ir no Chile em função da odd. Porque é um jogo meio a meio. E é puramente uma questão de valor. Eu vamos no Sinner pra fazer 20.5 games. E vamos no Fritz. Então tem bastante entrada até pra um sétimo dia. Pra um oitavo dia de Grand Zan. Que é final de oitavas de final já, tá? Bastante entrada. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Ficou completinho aí. ATP e WTA no mesmo jogo. No mesmo vídeo. E espero que não tenha ficado muito longo. De qualquer maneira, se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha. E digam aí o que vocês acham das nossas análises aqui. O que vocês acharam. Se estão com o contra, se vão ao favor. Se gostaram. Alguma informação, algum insight que eu não tenha pego aí. E não tenha trazido pra vocês. Vocês queiram contribuir pra todo mundo. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo aqui. Beleza? Uma boa, um bom domingão. Um bom domingão de tênis pra todos nós. Nos encontramos às 9 horas lá no canal do TLP. Canal do Thiago Meirelles lá no Telegram. Pra o nosso acompanhamento das partidas ao vivo. Um grande abraço. Keep it green.